Olha só, as apostas na loteria estão entre o entretenimento favorito do brasileiro. O hábito supera até mesmo as idas ao cinema, por exemplo. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, a loteria brasileira bateu o recorde de arrecadação em 2023, com mais de 23 bilhões de reais. Seja em casa ou no cinema, o hobby preferido da Simone é assistir filmes. Os gastos com essa diversão, ela nem contabiliza, porque é um programa que distrai a cabeça. É uma coisa que me distrai, que traz alegria e ali eu esqueço da vida. Cada 15 dias, uma vez por semana, eu nunca fiz as contas não, mas aí vai a pipoquinha, o refrigerante, acaba gastando um pouquinho mais do orçamento, mas isso não é muito importante não, mais importante é a distração. Em 2022, os cinemas brasileiros faturaram quase 2 bilhões de reais com bilheteria. O levantamento, feito por uma revista com dados do IBGE e da Caixa Econômica Federal, mostra que a indústria cinematográfica é uma grande fonte de renda no país. Uma outra forma de lazer e diversão que cativa milhões de brasileiros é o de apostas, que representa um faturamento 13 vezes maior do que do cinema. O Jonas tem esse hábito há 40 anos. Mesmo tendo ganhado apenas uma vez, não desiste da fezinha. Por semana eu gasto uns 40, 50 reais por semana. Por que você joga? É costume, né? É um prazer, é um lazer? Ah, é. Prazer, eu gosto de apostar. Quem sabe um dia dá, né? Segundo dados da Caixa Econômica Federal, a loteria brasileira bateu recorde em 2023. Foram mais de 23 bilhões de reais proveniente das apostas. Apenas uma pequena parte do que é arrecadado é revertido em prêmios. Uma fatia considerável é usada para programas e políticas governamentais. Em torno de 43% somente do valor arrecadado vai direcionado ao próprio sorteio. O resto do dinheiro vai para a Seguridade Social, vai para investimentos em cultura, educação, também vai para pagar impostos, ou seja, esse valor de 570 milhões que a gente viu ser sorteado na Mega da Virada, ele na verdade foi arrecadado quase um bilhão e meio de reais para gerar esse prêmio. Das modalidades de apostas, as preferidas pelo brasileiro são a loteria com 58%, em seguida as apostas esportivas com 33% e por fim as famosas raspadinhas com 27%. Sou péssima, é a segunda vez que eu faço, quem sabe eu ganho. Tentando a sorte, melhorar de vida, mas nunca deu certo. A senhora joga há quanto tempo já? Ih, meu filho, toda a vida. Gasta muito dinheiro? Gasta. Para esse especialista, apesar das chances de jogar e ganhar serem mínimas, se o propósito for diversão apenas, apostar pode ser um hobby saudável. A probabilidade de você ganhar dinheiro com isso é tão baixa que a probabilidade de você achar o bilhete premiado na rua é a mesma de você jogar e ganhar. Por quê? Porque a probabilidade é mínima. Mas a gente entende que algumas pessoas querem participar dessa possibilidade. Então, eu sugiro que isso não passe dinheiro que você gasta num jantar com a sua família no final de semana ou o valor gasto na ida ao cinema.